Retrato essa canção Em foto 3x4 Caminhando com meus traços Velhas ugas iscando o quadro sem moldura O flash acendeu Com a dor que alimenta a compositor Da mesma cena vem um bom ator E todas aquelas lembranças do cais Não vou negar Eu penso demais Depois do fim da ação Mais uma vez Um flash me vem E me faz pensar Um flash me vem um bom ator Um flash me vem um bom ator A foto com o tempo revelou Mais um momento parado no ar A solidão que escreve ao me visitar Mais uma página que pesa ao virar E por essas linhas mal batidas Recorto todo o sofrimento Esguento E cada minuto passa e o tempo muda E cada instante nunca é igual ao que passou Em meu rosto é Em meu rosto há Escrita demais A sombra assusta outra vez Mais uma vez Um flash me vem um flash me vem um flash me vem e me faz pensar Mais uma vez Um flash me vem E me faz pensar Um flash me faz pensar